Nos Estados Unidos, a situação em relação aos imigrantes está ficando cada vez mais tensa. Parece que todo mundo resolveu contratar os imigrantes para fugir dos impostos e utilizá-los como um fantoche de trabalho. Por isso, novas leis foram criadas pelo governo para acabar com essa prática. Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou resumir um filme de terror e comédia chamado Pânico Americano. Já vai deixando seu gostei e ativando o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos resumos. Vamos lá! Em uma lanchonete, JP assume o turno de um dive-thru. Dois clientes chegam pedindo coisas que ele não pode fornecer e agem de maneira muito arrogante, insultando JP com termos raciais. JP imediatamente também começa a insultá-los e os expõe no alto-falante, fazendo com que eles saiam dali furiosos. Em seguida, um carro cheio de meninas aparece e JP fica surpresa ao ver sua irmã Lily, cujo as amigas contam uma grande notícia. Ela foi aceita na faculdade e logo irá embora. Quando JP chega em casa, ele diz a Lily que está orgulhoso, mas que também vai sentir muito sua falta. Enquanto tiram uma foto junto, JP nota algo atrás da orelha dela e descobre que Lily fez uma tatuagem escondida de sua mãe e concorda manter isso em segredo. Algum tempo depois, sua família dá uma festa para celebrar a conquista de Lily. A mãe dela faz um discurso emocionante e quando é a vez de Lily falar, luzes da polícia aparecem do lado de fora. Então os policiais invadem a casa e prendem todo mundo, revelando que o governador Finn deu uma ordem para prender todos os imigrantes ilegais, inclusive seus filhos como cúmplices, por não denunciarem seus pais. Enquanto o Finn aparece no noticiário explicando sua política de tolerância a zero, todas as crianças são colocadas em naiolas e JP fica devastada ao ver Lily sendo colocada em um ônibus e levada para um lugar diferente. Alguns dias depois, um funcionário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos visita JP para dar uma notícia ruim. Todas as tentativas de reverter a ordem executiva falharam e a mãe dele será deportada. Mas é possível que ela continue nos Estados Unidos se um cidadão natural puder reivindicá-la. JP não pode fazer isso legalmente porque ainda está detido, mas ele tem uma opção, o Projeto de Tolerância e Compreensão dos Idosos Americanos. É um programa de serviço comunitário que consiste em ajudar idosos em uma casa de repouso e, se JP concluir, ele será libertado. JP concorda em participar e é entrevistado por dois oficiais muito sérios que não gostam de suas piadas. Outros filhos de imigrantes também foram entrevistados e tiraram fotos como se fossem criminosos. Todos concordaram em estar lá porque não tinham escolha, então suas respostas na entrevista estão cheias de sarcasmo e desprezo pelo processo. Antes de irem para a casa de repouso, o policial Bruce os lembra das regras. Eles não podem se comunicar com o mundo exterior, devem respeitar o toque de recolher e, se por um acaso, se comportarem mal, eles os trará de volta ao centro de detenção. Eles também devem usar tornozeleiras o tempo todo para que os coordenadores do programa possam monitorar seus passos. Algum tempo depois, o grupo chega a uma casa de repouso chamada Alcove e conhece Eddie, o fundador do programa. Enquanto mostra o local para os novatos, ele faz um discurso sobre essa ser uma experiência recompensadora, mas ninguém o leva a sério. Ele também os apresenta aos oficiais de operação, Cynthia e James. Durante a caminhada pelas diferentes instalações, JP nota uma senhora chamada Greta em uma cadeira de rodas com lírios nas mãos. Depois que o passeio termina, os voluntários almoçam e JP faz amizade com os outros, enquanto reclama da péssima qualidade da comida. Big Mac, Mika e Chris também aproveitam e fazem algumas piadas sobre a instalação. Camila, de repente, retruca o grupo, dizendo que eles estão levando tudo muito na brincadeira e que isso é um programa muito sério. Quando Camila sai da mesa, Jamie se aproxima e dá a todos seus uniformes e as tarefas. JP se sente novamente atraído por Greta e tenta conversar com ela, mas a senhorinha não responde. Mika sugere que JP leia um livro para ela e ele faz isso. De repente, Greta diz a ele que morrerá ali mesmo e isso deixa o garoto em estado de choque. Greta começa a chorar e grita cada vez mais alto, então Cynthia corre para injetar um sedativo nela e a leva embora. À noite, o grupo tenta convencer Chris a comer algo porque a única coisa que ele tomou o dia inteiro foi o inalador. Chris recusa e diz que acha que os organizadores estão observando eles por trás de um vidro escuro, suspeitando que algo errado está acontecendo. Ele anuncia que vai tentar escapar e não escuta quando seus amigos o alertam contra isso. Chris apenas se levanta e tenta abrir uma porta trancada que aciona um alarme e os seguranças aparecem rapidamente para acertá-lo. O resto do grupo só pode assistir enquanto Chris é levada embora. No meio da noite, JP sai da cama para usar o banheiro e quando volta, encontra uma senhora idosa que fica falando várias vezes Virgílio vai te libertar. De repente, a mulher pula sobre ele e tenta machucá-lo, mas Cynthia novamente chega bem a tempo de sedá-la e levá-la embora, enquanto James repreende JP por ser um fraco. No dia seguinte, Ed leva JP e seus amigos para outra sala para mostrar os pacientes com condições graves. Ele também pede desculpas a JP, explicando que o que aconteceu na noite passada foi porque alguém deixou esse setor aberto e a senhora idosa fugiu. Os amigos de JP optam por sair dessa ala, mas JP decide ficar e Ed ordena que James mostre a ele como as coisas funcionam ali. No entanto, James usa insultos para se referir a JP e as coisas ficam tensas, então Ed os lembra de se comportarem. Depois disso, James e JP colocam um dos idosos mais fracos na cama. À medida que se aproximam, o paciente da cama ao lado morde JP, fazendo ele desmaiar. Momentos depois, JP acorda na enfermaria e fica chocada ao ver sua irmã trabalhando lá. Quando ela diz que está mais perto do que ele pensa, a sala muda de cor e fica toda ensanguentada. Apenas para JP acordar do pesadelo. Mika está lá para verificar seu ferimento e eles discutem como a equipe trata os idosos como gado. A dupla então se junta ao restante do grupo no almoço e eles percebem que não tiveram notícia de Chris desde que ele tentou escapar. Quando Cynthia passa, Camilla pergunta sobre Chris e ela responde que ele foi enviado de volta ao centro de detenção. Depois que ela sai, Big Mac diz que Cynthia está mentindo porque encontrou o inalador de Chris no corredor e ele não iria a lugar nenhum sem ele. À noite, Big Mac leva a Greta ao quarto de Philip para que eles possam fazer companhia um ao outro. Enquanto Big Mac tenta conectar a TV, de repente a mão de Philip se dobre em ângulos estranhos enquanto Greta assiste horrorizada. A mão cai antes que Big Mac perceba. Quando ele se aproxima, percebe que ele parou de respirar. Nesse momento, Philip acorda e agora todo o seu corpo começa a se contorcer de maneira estranha em direção a Big Mac, que foge com muito medo. No dia seguinte, o cadáver de Philip é levado embora. Ed conversa com todos os voluntários e funcionários, dizendo que não sabe o que aconteceu, mas que isso será investigado. No entanto, Big Mac conta aos seus amigos o que testemunhou na noite anterior. Ed leva James e JP ao jardim para apresentá-los a sua coruja Virgílio. Ele solta a coruja para caçar e explica que ele é o guardião do local, então sabe tudo o que acontece. Ed conta que percebeu que James e JP não se dão muito bem e pede para que eles deixem suas diferenças de lado se abraçando. Então os dois se abraçam com bastante força, mas sussurram insultos ainda sem se perdoarem. Quando tudo termina, vemos que JP abraçou James apenas para roubar suas chaves. Naquela noite, JP tira sua tornozeleira e faz o mesmo com o restante para que possam se divertir um pouco. Eles vão à piscina onde JP e Mika flertam e dão um beijo. Eles decidem levar as coisas adiante e entram em um quarto para passar a noite juntos. Na manhã seguinte, JP acorda e grita ao ver uma senhora idosa ao seu lado, mas é apenas uma brincadeira de Mika. Depois de colocarem as tornozeleiras de volta, os amigos retornam ao trabalho. Enquanto JP compartilha sua aventura com Big Mac, ele não consegue deixar de prestar atenção em Greta brincando com um pedaço de papel. Ele se aproxima e diz a ela que sua irmã costumava fazer isso e se pergunta se ela já a conheceu antes. Mas a única resposta de Greta é presenteá-lo com o papel. Quando ele aceita, Greta pega em sua mão e se recusa a soltá-lo, até que Cynthia e James aparecem para sedá-la e levá-la embora. JP volta para seus amigos e todos percebem que não se lembram do que aconteceu depois da piscina. JP nota uma marca no pescoço de Camila e eles acham que foram sedados, o que confirma as suspeitas de Cris. Naquela noite, JP brinca com um pedaço de papel dado por Greta e descobre a palavra ajuda como uma mensagem escondida. Preocupado, JP vai até a outra ala e encontra Greta dormindo. Ele tenta acordar ela, mas o sedativo é muito forte. Nesse momento, ele escuta vozes e corre para se esconder debaixo da cama. James e Cynthia aumentam a dose de Greta para que ela fique o mais fraca possível quando acordar. A mão de Greta cai e assusta JP que faz um barulho que alerta a dupla. Felizmente, eles não dão importância e vão embora. Então, JP sai debaixo da cama e encontra uma tatuagem idêntica à de Lily na orelha de Greta e descobre que as duas são, na verdade, a mesma pessoa. Greta o tempo todo estava tentando dizer isso a ele, com a flor e o pedaço de papel. Horrorizado, JP sai da sala correndo apenas para levar um soco de James. No dia seguinte, Camilla e Mika aparecem preocupados com o desaparecimento repentino de JP, igual o que aconteceu com Chris. O grupo, então, decide investigar, e Camilla fica do lado de fora do escritório de James e faz o possível para distraí-lo, enquanto Big Mac e Mika entram escondidos. Usando um clipe, Big Mac destranca as gavetas da mesa e encontra um arquivo com a planta de uma máquina estranha. Outro arquivo diz que Chris está na solitária, mas ele não sabe o que isso significa. Pouco depois, James se cansa de Camilla e entra no escritório. Então, Big Mac e Mika correm para se esconder atrás dos móveis. Felizmente, ele não fica por muito tempo e a dupla consegue escapar em segurança. Quando Big Mac e Mika estão prestes a contar a Camilla o que descobriram, James aparece atrás deles e ordena Big Mac a consertar os parafusos da ventilação. Enquanto Big Mac sobe uma escada para trabalhar, um dos pacientes tenta machucar Cynthia. Então, Bruce intervém para impedir o ataque. No processo, ele acidentalmente empurra o homem contra a escada, fazendo que Big Mac caia no chão. Enquanto ele é levado inconsciente, JP acorda em um outro laboratório, onde está amarrado a uma cadeira e metade de seu corpo parece mais velho, assim como as outras pessoas que também estão amarradas ali. James também está lá preparando algum tipo de produto químico. Observando a equipe, JP descobre que a porta é aberta por um código. Então, assim que está sozinho, ele começa a trabalhar para se libertar. Ao mesmo tempo, Finn se encontra com o Ed em uma lanchonete que pertence à empresa do governador. O restaurante é um grande sucesso porque a comida é muito barata, revelando que a carne que eles usam, na verdade, são de pessoas da Alcova. Finn acredita que eles merecem esse fim trágico porque não são totalmente americanos e não deveriam estar em seu país. De volta a JP, ele consegue sair da cadeira e se arrasta até a fechadura, onde agora precisa da bendita senha. Ele vê o símbolo da coruja e se lembra da mulher dizendo que Virgílio libertaria. E como o Ed descreveu seu animal como um porteiro de Alcova, então ele usa Virgílio como senha e consegue escapar. No entanto, James percebe e alerta Bruce e Cynthia antes que eles possam sedar Big Mac. O segurança sai em busca de JP e descobrimos que Big Mac fingia estar desacordado. Ele percebe que os guardas deixaram uma chave para trás. Enquanto isso, JP tenta se mover o mais rápido possível, o que é difícil porque seu corpo envelheceu e se tornou muito fraco. Ele entra em outra sala e, após ver alguns corpos em sacos ou máquinas de cortar, descobre que todos os imigrantes são enviados para lá apenas para serem usados como carne. Aterrorizado, ele foge e encontra Mika e implora por sua ajuda. Rapidamente, James encontra os dois e Mika surpreende JP com uma injeção, e podemos ver que ela fazia parte da instituição o tempo inteiro. Quando JP acorda, ele vê Ed e Mika dançando, e descobrimos que Ed colocou Mika no grupo para espioná-los. Como Ed já sabe que JP descobriu sobre as carnes, ele conta que não é canibal, mas JP pergunta apenas sobre sua irmã, e Mika se oferece para explicar. Ela conta que os imigrantes recebem injeções de hormônio para deixar sua carne macia para o consumo, e o envelhecimento acelerado é um efeito colateral. Isso os ajuda a ocultar o processo porque ninguém se importa com idosos em asilos. O que aconteceu com Philip é o último estágio, que permite que eles saibam que a pessoa está pronta para ser processada como carne. Em seu quarto, Camila tenta se libertar da tornozeleira para ajudar seus amigos. Nesse momento, Big Mac aparece na abertura de ventilação e entrega as chaves para ela. Então Camila imediatamente corre para a sala de jantar e quebra o vidro escuro que Chris tinha mencionado no início. Isso revela uma sala com monitores que os coordenadores usam para ficar de olho neles. Nesse momento, James aparece e consegue sedar Camila. Quando ela acorda, tanto ela como JP estão na área especial e envelhecendo. Em uma televisão, eles observam Finn fazendo um discurso de ódio nojento e concordam que precisam escapar para expor. Lily também está na sala, então JP promete que vai tirá-la de lá e eles formam um hélio com os dedos. Quando James, Mika e Cynthia aparecem para sedá-los novamente, Camila chuta a bandeja como um sinal e todos os idosos saem de suas camas e atacam eles como forma de vingança. À medida que o caos se instala, JP sai da ala e se esconde na sala dos funcionários quando vê Bruce vindo atrás dele. Bruce abre a porta e JP pula sobre ele, mas é facilmente dominado. Quando ele está prestes a derrotar JP, Big Mac sai dos dutos de ventilação e consegue fazer com que Bruce desmai. A briga na enfermaria continua e o alarme logo dispara. Big Mac ajuda JP a sair, mas novamente eles são perseguidos por um outro guarda. Enquanto ele tenta empurrar a porta contra o guarda, um monte de idosos vêm pelo corredor e muitos membros da equipe saem pela porta. Isso faz com que haja outra briga generalizada. Apesar da dificuldade, JP e Big Mac conseguem sair da multidão e encontram Camila levando Lily para o elevador. James novamente tenta detê-los, então Big Mac acerta uma cadeira na cabeça dele e se junta à luta. Os idosos estão faminto por vingança e começam a matar membros da equipe, enquanto JP, Lily e Camila escapam pelo elevador. Os três acabam em um corredor nunca visto antes, então JP decide investigar. Enquanto isso, Big Mac se torna o líder da multidão e os guia para a liberdade. Eles finalmente chegam a uma estrada onde uma mulher está tentando dirigir para casa. Quando Big Mac tenta pedir ajuda, ela fica com muito medo e escapa dirigindo de ré. De volta a JP, ele encontra o velho Chris preso em uma jaula, mas antes que possa libertá-lo, Eddie aparece e começa a sufocá-lo. JP reage batendo com uma garrafa na cabeça dele. No entanto, ele é novamente dominado e nocauteado. Então, Eddie coloca JP na máquina de corte enquanto fala sobre o progresso da nação. Felizmente, Camila aparece a tempo e acerta Eddie com um pedaço de madeira. Ela tira JP da máquina e isso dá tempo de Eddie levantar e atacá-los novamente. Ao mesmo tempo, o corpo de Chris começa a se contorcir. Percebendo isso, Lily aperta um botão para abrir a jaula e um Chris louco salta sobre Eddie para matá-lo brutalmente. Depois, JP, Lily e Camila finalmente saem do prédio e se sentem em um banco no jardim, onde acabam adormecendo. Big Mac e sua multidão logo os encontram e ele começa a entrar em pânico quando percebe que seus amigos não acordam. Mas tudo é apenas uma pegadinha do trio. Logo depois, todos os meios de comunicação estão cobrindo o caso. Finn fugiu do país e sua rede de lanchonete foi fechada. Todas as outras pessoas envolvidas com a empresa são presas, incluindo a funcionária que apareceu no começo do filme. A ordem executiva também foi revogada e a mãe de JP finalmente é libertada. O resumo vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos contar o que você achou do filme. Até a próxima! Tchau! Tchau!